Finalmente chegamos aqui no metrô. Agora a gente tá muito perto da cidade e a gente vai falar nos seus amigos. Vamos... Quem é tu? Quem é tu? Como que a gente entrou aqui? Esse daqui tá trancado. Não sei, mas quem é ele? Quem é... Quem é tu? Ele. Ele matou minha mãe. Quem matou também? Minha mãe tá sozinha. Pera, Doug, tu soube que isso daqui agora tá com laser? Vamos começar. Tá com laser aqui, véi. Nossa, coitado do Doug, ele caiu no chão, bichinho. Não, é o pônei. Coitado do pônei. Nossa, o pônei tá morrendo. Pônei. Pônei eu. Você sabe falar pelo menos alguma coisa? Cheio de caçada. Uma faca! Uma faca! Messias, vem aqui, Messias. Uma faca aqui, ó. Tá bom, cala a boca. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. A gente não pode confiar nesse menino, não. Mas a pig matou o pai dele. Pode ser mentira. Ai, meu Deus, morri. Corre. A gente não pode confiar nesse menino. Ele pode ser alguma coisa que eu vou ficar observando ele. Mas ele pode ser do bem, véi. Mas também pode ser do mal. Mas, velho, tu só confia nesse Doug. E tu tem uma marca com ele, eu acho que... Mano, eu sempre desconfia que tu era o Trader. Morri. Eu não queria desconfia que tu era o Trader, mas tu só tem manha com ele. Tu sempre duvida dele, cara. E esse garoto novo, ele não fala nada. Ele tá com aquela boca calada já faz tempo. Mano, mas o Pico matou o pai dele. Pai, que barulhento. Você vai... Uma saca. Toma, se tu começar de novo, olha o que eu vou fazer contigo, Doug. Deixa o Doug em paz. Foi pra tu aprender. Tu tá me saqueando por culpa dele? Óbvio. Agora, deixa ele em paz, por favor, que ele é nosso amigo. Tá bom. Fala pelo menos lá com uma coita. Já comecei. Vamos, gente. A gente tem que salvar. Sem pegar a faca. É, né, meus filhos? Eu faz faquei o bichinho. Não, faz faquei e ele colocou pra mim, né? Para de acusar os outros, cara. Faz faquei, mano. A gente demorou mais de um ano pra chegar no metrô. Vai, pode. Então, ainda fica ocupando nossos amigos. Oi, Bonnie. Tudo bem, linda? Bonnie, você vem pra mim. Mas tá, né? Eu acho que você tava... Você tava... Bonnie, me ajuda aqui. Fica ali, eu pulo ali em cima. Vem, Bonnie. É verdade? Urra! Meu Deus! O Pig. Matou? Matou? Aí. Então... Matos, não fala. Tá, o que a gente precisa ver? Ó, tem uma faca. Deixa eu pegar. Tenta só que a piga. Ai, corre. Tenta só que ela é, velho. Pela boca. Morre. Meu Deus. Gente, tá muito difícil fugir desse metrô, meu Deus. Vamos tentar de novo? Mas como que isso aconteceu? A gente entrou aqui, mas a coisa não tava com laser, agora tá com laser. Né? Alguém colocou esse laser. Não foi esse menino que quando eu chego aqui, o menino tava na frente. E o Doug tava aqui, então eu não sei quem foi. Mano, eu não tô gostando desse menino, não, velho. Eu acho que ele, tipo, mano, ele não é do bem. Ele não fala nada de cara, nada dele. Quer saber? Eu tô confiando nele. E tu confia nesse Doug, velho? Não, eu confio nele, só que eu acho ele muito estranho. Muito estranho. Eu acho que não pode, a gente não podemos confiar totalmente nele, entendeu? Também a gente não pode confiar muito, muito, né? Em vezes a gente não, as pessoas, tipo... Em ninguém, porque, tipo, tem algum trailer. Pode ser eu, pode ser tu. Nem tu eu posso confiar. Pois é, velho. Tem que ir a desgraçada. Vamos morrer. Mas, peraí. Que se esse menino... Eu abri uma porta cheia de len, velho. Eu vi, eu juro. Alguém colocou esses lasers. Mas... Tá ficando cada vez mais misterioso, Trader. Quer saber? Agora, primeiro eu abri o coiso cartão. Aí, a gente faz tudo... Deixa mais viagem, tá chegando na cidade. E na cidade nós iremos descobrir. Na cidade nós iremos descobrir informações. Oi, menino, o que é? Menino! Não tu não acha melhor que tu ir pro orfanato? Deixa o garoto, cara. Por que não tem mãe, bichinho? Ó, o mandou tu ir. É verdade. E a gente também, porque a gente... A gente ainda é criando e fica falando aqui... Fica sabendo coisas aqui que a gente dá pra saber. Não morre, menino. Morri. Corre, corre, vai. Bora, 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 bora. Gente, essa parte aí é muito difícil. Eu não sei onde fica esses blocos que colocaram. Eu sei onde fica. A gente tem que descobrir. Eu sou... Eu era um detetive da minha alta vida. Então eu não sei como é. Beleza, então vamos. É... Vou pegar aqui, abrir. Abre logo essa porta que eu vou pegar a chave. Ó. Não, deixa comigo. Vocês dois vêm em fila. Vocês... Vocês dois vêm em fila comigo. Não, só deixa eu. Porque eu sei mais. E se vocês morrerem, a culpa vai ser de quem? Tá, meu filho, vai na frente. Vai na frente. Vai. Boa. Lucas atrás de mim. Lucas, não é teu nome? É, Lucas? Morreu. Morreu. Também morreu. Ah, eu era o melhor, né? Tá. Mas eu adivinhei alguns caminhos. Eu adivinhei alguns caminhos. Os caminhos que eu descobri, eu já sabia. Nossa, eu já consegui. Esse menino... Esse menino parece que é um detetive. Sim, eu acho que ele vai ajudar muito a gente. Ou atrapalhar, né? Porque a gente não sabe. Eu tô botando esperanças nele. Eu acho que ele não é vilão, não. Mas, tipo, entendeu? E tu pode confiar em todo mundo? É. Nem em tu eu posso confiar. Pegou já? Vamos. Tu tá enrolando muito. Mas, tipo, se eu fosse o assassino... Tá morrendo de probose. Tá morrendo de probose. Se eu fosse o trage, eu já tinha matado tu. Deixa o menino que ele já sabe. Se for o menino. Morri. Tá, vou deixar vocês dois. Ele já sabe. Esse menino sabe. Ele é o melhor detetive. Nossa, mano. Agora a gente já sabe o caminho e nós vamos fugir juntos. Agora eu morri. É, agora ele morreu. Mas agora a gente já sabe o caminho e a gente... Agora a gente já sabe o caminho. Eu acho que sei. Deixa o salão. Se eu morrer, vocês têm. Beleza. Menino confiante, né, Messias? É, vamos colocar as poções. Olha. Olha aqui, eu vejo. O que? Bora. O que o senhor tá gritando aí? Boa. Boa. Messias, fica aí. Fica aí. A gente não pode ficar na volta. Aqui, aqui, aqui. Fica aí. A gente não pode ficar na volta. Tá, dá bem. Peguei. Pega. E aí, eu vou sem vocês? Vai. Vai. Vai, não dá. Começa. Oxê. Vamos seguir o seguinte plano. Vamos seguir o seguinte plano. O menino e eu vamos pegar a engrenagem e a chave. E a chave é verde. E tu fica na porta. Se algum de nós morrer, tu vai. Entendeu? Eu... Eu não sei onde tá essa arma. Alguém, se eu não te saber, não tá arma. Eu posso poder ver todos vocês. Tá bom, mas vamos seguir o plano. Eu vou te sair o pitch. Não. Mano, mas ele tá tendo uma massacrinha, meu filho. O coitado... Morri. Vai, meus filhos. Vai lá. Vai. Cuidado. Morreu também? Cara, quem quis vai... Vamos lá, gente. Agora a gente vai de novo. É... Tá muito difícil. A gente já morreu várias vezes. Eu vou pegar essa faca pra ninguém pegar e matar não. Eu vou pegar essa faca pra ninguém pegar. Que o traidor pega. E tu pegou, né? Eu sempre não confio em você, meu filho. Eu fiquei muito tempo com você. Se eu fosse eu ia ter matado todos. Já tinha acabado tudo. Foda-se. Faz um fim nesse doco de merda. Não, tu só colocou a culpa no doco, cara. Pô, ele tá morrendo aqui. Tudo isso pra essa desculpinha reidiosa. Que eu tomo com a filha de todos. Desconfio até de mim. Claro. Olha tudo que tu fez. Fica ocupando os outros. Corre feia. Eu não tô ocupando... Soldados. Cala a boca. Soldado. Ô! Ô! Ô, George! Ô, George! Corre, George! Toma! Sai, sai! George tá... Ô, George tá vivo! Tá, eu matei um soldado. George! Não, ele matou! O George tá vivo! Ô, George! Corre, George! Eu vou te vingar! Meu Deus! Vamos, gente! Vai, meus filhos! Pega o martelo! Vai, vai, vai! Sai, sai daqui! Sai daqui! Pode morrer! Vai lá! Corre, corre! Corre! Corre, não sei se... Corre, corre, corre! Coloca o martelo na porta! Vai! Falta só a chave branca, gente! Falta a chave branca! Falta a pig! Corre, a pig! Desce, desce! Dentro desse negócio aí eu pego uma chave, dentro dessa falinha. Não, vai na outra, vai na outra fala. Ok. Perfeito de uma chave roda. Não, naquela lá, cara. Naquela! Não é com o martelo que abre, não? Não, velho. Aquela ali do canto. Ah, do canto, né? Isso que o... Isso que o soldado tá em cima, burro! Não, mas... Não é com o que? É outra cor, velho. Ah, tá. Falta com o frente. Mas tá, o que? Mas tá? Eu tenho que procurar uma chave. Eu não sei onde tá a chave. Eu sei! Ah! Eu sei! Essa daí que eu peguei. Tá lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eu sei, eu sei. Vai, 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 sabe? Cuidado com o pig, cuidado com a pig, cuidado com a pig. Não me paga o pig, eu só quero salvar esse menino. Vamos, gente. Passando o cantinho. Não dá pra passar o cantinho. Bora, bora! Vai, menino! Não, vai, menino! Vai, vai, vai! Abre a porta que a gente tá machucado. Vai logo! Boa, boa, garoto! Vai, garoto! A chave ali! Pega ali! Deixa ele pegar o cartão. Pra que esse cartão? Não vi nada com esse cartão. Olha ali em cima! Ah, entra, entra, entra! Isso! Abre, vai, entra! Entra, entra! Corre, entra! Boa, boa esse menino! Olha, olha é demais, olha é demais! Cuidado, cuidado! Jorge, boa! Boa! Taca nas costas! Boa demais! Tome! Vingança do Jorge! Boa! Mas ele bate nas... Volta! Volta pra aquela... Volta pra essa portinha aí e pega... O que que tem? Uma cenoura! Uma cenoura! Revive o pônei! Revive o pônei! Não! Revive o pônei! Revive o pônei! Revive o pônei, burro! Vamos ter que voltar! Vamos voltar! Vamos voltar pra salvar o pônei! Menino! Tu não salvou o pônei! Mano! A gente tem que voltar! Como deu pônei com você? Eu te disse, mas não é confiável! É o que ele fez! Não salvou o pônei, cara! Ai, que merda! Quando tem que salvar de novo, a gente salva... A gente gritando, salva o pônei! Ele não salva, mano! Eu confiei nele também! Ai, que ódio! Mano, coitado do pônei! Tenho com muita pena dele! Abre! Sim, mas tu não salvou o pônei! Menino, que merda! O pônei que tá com o poder de... O pônei que sabe... A gente tem que levar todos! O pônei que sabe a cura! A gente tem que levar todos! Morre também! Vamos, vamos começar! O pônei... Eu salvo o pônei, velho! O pônei, cara! Meu Deus! Bom, mas foi bom, mas tem gente que só o pônei, entendeu? Vamos! Poção! Não, nós vamos pegar a poção não, porque é tipo a poção inútil! Entendeu? Desbloquei a bala, mas não interessa! Venham, de qualquer forma! Eu vou logo pegar ela! Venham! Agora logo, vai logo! É isso, menino! É a música, velho! Não sou isso! Só tem uma chave aí? Então eu vou voltar! Não, eu vou ficar aqui por causa da pig! É, de história pig! Boa! O menino já fugiu! Então ele pode se sacrificar por a gente! Já fugiu, ele já sai! Ai! Merda, buceta! Eu morri! Também! O menino tá legal até! Mas o único erro que ele fez é não salvar o pônei! O peixinho, o pônei, ele salvou nóis, ele nos protegeu! Ele tem que falar pra Zizi! Ele tem que ficar com a gente! Ele tem que ficar com a gente! Ô, dog! A gente também tem que falar pro dog sair! Como assim? O dog não pode ficar aqui! Só! A gente não achou um osso! Por que não tem um osso pra gente salvar o dog? Mas o dog não morreu! Quem morreu foi o pônei! Mas ele tem que ir com nós! Ou ele vai lutar com as figas! Quanto prefere! Ou ele vai ver um cor bem! Vamos! Vou ficar aqui em cima! Porque eu acho que eu... Não veio me proteger da piga! Entre aspas! Cuidado! 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 Não tô pelado pra tu! Não! Cuidado! Quem é que tá com a engrenagem? É o menino! É o menino! O menino morreu? Foi de morrer! De boa! Ele já fugiu! Morreu! Seu burro! O corredor fica aí fazendo nada! Só olhando! Só olhando? Eu nem tenho um olho! Bocando! Só olhando! Que é o Wilson! Bora! Me ajude! A gente tá fazendo... A única coisa que você tá fazendo é nós! Júlio! Tá bom! Não tá fazendo nada! É assim, é? Que vocês me tratam? Tá bom! Então eu vou ficar aqui no canto também! Mas que todo mundo pegue vocês! Fica só analisando! Essa parte não tem o que eu saber nessa parte, gente! Não tem o que eu saber nessa parte! Minhas filhas! Eu vou ficar aqui pra Pig morrer no buraco, vai! É uma estratégia! É um buraco? Fim! Eu ia pular! Vai! Cuidado, Lucas! Vai cair! Pegou? Caiu? Cuidado! Cuidado! Tem poder de ficar invisível? Não morreu, não! Tem poder de ficar invisível! Tá bom! Tem poder de ficar invisível! Ela pode andar no ácido! É verdade! Tanto mesmo! Vai! Que ódio! Tem poder de ficar invisível! Tem que fazer muito rápido! É, tem que fazer pimbala-pimbala! Vai logo! Não, abre! Quem tá com... Abre sim! Não, abre! Não funciona! Olha como eu tô! Como? Tira e fica! Boa! Muito inteligente! Mano! A pig já vai na... A pig já vai na feira, já vai ferrar tudo! Vamos! Tá bom! Porque tu pode morrer, nós não! Nossa! Não é porque ele já fugiu! Ele fugiu se só... A gente só tá voltando pra nós dois fugir e a gente só vai opondo, entendeu? Quase bem melhor! Tchau, mãe! Cofi! Cofi! Morri! Mano! Eu tô morrendo pra essa coisa! Não, eu tô mais morrendo! Tô morrendo pra pig, é? Não! Não! Mentira! Ai, que ódio, coerrão! Vamos! Mata! Vamos morrer logo! Vamos, 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 vamos! Ai, meu Deus do céu! Gente, você é bordo de morrer por laser! Meu Deus do céu! Anda olhando pro troço! Que ódio! Tem que morrer por laser! É, galera! Eu acho que nós vamos ter que deixar o Pony aqui! Não! Tchau, Pony! Eu vou salvar! É! Meio que seja a única coisa que eu faço! Única? A única coisa! Mesmo que eu morra, eu vou salvar o Pony! Beleza, né? Beleza, galera! O Pony me salvou de várias coisas! Ele é o meu melhor amigo de infância! Já ativou! Corre e pega! Vai lá, vai lá! Boa! Rapidão! Muito rápido! Vai lá, vai lá! Corre, corre! Passa aí de salvar o Pony! Bora! Bora! Fica aí! Distraia o Pig! Distraia o Pig! É, Lucas! Eu não posso distraia o Pig! Eu sou burro! Eu tenho que fugir! Alguém pega! Você não consegue pegar uma chave de fenda? Não dá, não! E o Lucas não é pra ficar aqui! Ah, porque não sabe! Onde está? Ele morreu! Boa! Parabéns! Parabéns o quê? Ele pode morrer, ele já fugiu! Parabéns para nós, que é por que a gente não fugiu ainda! Não, porque, tipo... Ele seria uma ótima distração para o Pig! Isso, verdade! Bora, bora! Corre, corre, corre! Pé, abre! Abre! Rápido, abre! Abre só isso aqui! Depois eu vou abrir o outro! Bora, bora, bora! Corre! Ah! Que ódio! Jota! Deixa que eu saio e salvo o Pony! Bora, deixa que eu saio e... Boa, tá bom, tá bom! Corre! Vai! Vai? Eu sou o Vini! Ninguém! Eu morri! Seu burro! Boa, maldito! Cortado, voar! A barbada vai clicar! Quê? Me filtra, eu tô reforçando a ligação! Oi, Bunny! Hã? Boa! A Bunny já salvou ele! Então, agora é a final de descobrir quem é o verdadeiro Trader na cidade! Então, partiu!